Mas conhecendo outros programas de ajuda externa, e depois de tantas notícias especulativas publicadas pela imprensa, o meu primeiro dever é tranquilizar os portugueses. O acordo que o Governo conseguiu não mexe no 13º mês, nem no 14º mês, nem sequer os substitui por nenhum título de poupança. Não mexe no 13º mês, nem no 14º mês dos reformados. Não tem mais cortes nos salários da função pública. Não prevê a redução do salário mínimo. E ao contrário do que ainda hoje dizia um jornal, não corta nas pensões acima dos 600 euros, mas apenas nas pensões mais altas, acima dos 1.500 euros, como se fez este ano nos salários, e como estava aliás previsto no PEC. Mais, está expressamente admitido o aumento das pensões mínimas, tal como o Governo sempre pretendeu. Com este acordo, o Governo garante também que não terá que haver nenhuma revisão constitucional, que não haverá nenhum despedimento na função pública, que não haverá despedimento sem justa causa, que não haverá privatização da Caixa Geral de Depósitos, e que se manterá a tendência, ou melhor, aquilo que é a obrigação constitucional, de uma orientação tendencialmente gratuita no nosso Serviço Nacional de Saúde. Mantenha-se a escola pública, e não haverá privatização da Segurança Social, nem plafonamento das contribuições, nem alterações à idade legal da reforma, graças à reforma da Segurança Social que fizemos em 2007. As instituições internacionais reconhecem, portanto, que a situação portuguesa está longe de ser como a de outros países, e muito longe de ser como alguns internamente a pretenderam descrever. Não posso entrar ainda em muitos detalhes sobre o conteúdo do programa. Segue-se ainda a consulta final aos partidos políticos, mas em acordo com a Troika posso adiantar cinco informações. Em primeiro lugar, as medidas previstas são essencialmente as medidas do PEC 4. É certo que, em alguns casos, com maior aprofundamento. É certo que, em alguns casos, com maior detalhe, em particular nas medidas para 2012 e para 2013. E é certo também que algumas medidas são novas, e ainda que haverá uma série de procedimentos de análise e de monitorização que são habituais neste tipo de programas. Em segundo lugar, este é um programa para três anos, que define metas para uma redução que será mais gradual do déficit. Em terceiro lugar, gostaria de referir que a fixação de uma meta orçamental de valor superior para este ano resulta de alterações no perímetro orçamental recentemente adotadas pelas autoridades estatísticas internacionais e dos efeitos negativos que a rejeição do PEC, a crise política e o próprio pedido de ajuda externa terão no crescimento da nossa economia. Em quarto lugar, não serão necessárias mais medidas orçamentais para 2011. Repito, não são necessárias mais medidas orçamentais para 2011. São suficientes as medidas previstas no orçamento e aquelas que foram anunciadas no âmbito PEC 4. Em quinto lugar, as medidas para o mercado de trabalho baseiam-se no essencial, no acordo tripartido que celebrámos em março com os parceiros sociais, com desenvolvimentos, também é certo, sobretudo nas áreas já sinalizadas no próprio acordo e que foi conseguido sempre de modo a preservar integralmente o equilíbrio nas relações laborais. Com este acordo, o país obtém pela segunda vez, agora em termos diferentes, o apoio e a confiança das instituições internacionais e de novo com base no essencial no programa de orientações e de medidas que o Governo apresentou em março. Segue-se, como já referi, o procedimento de consulta dos partidos da oposição. O que certamente o país espera é que desta vez prevaleçam o sentido das responsabilidades e o sentido superior interesse nacional que nos cabe a todos defender. O Governo manteve ao longo deste processo os deveres de reserva e o sentido institucional que a situação impunha. Estabelecemos para isso, como é sabido, um sistema de informação e acompanhamento com os partidos da oposição e com o Sr. Presidente da República, a quem transmiti hoje mesmo os termos da proposta de acordo. Quero prestar um público reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido nestas negociações pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que me acompanha nesta conferência de imprensa, e por todos os membros do Governo e técnicos portugueses que estiveram envolvidos no processo. Dirijo finalmente uma palavra aos portugueses, uma palavra de confiança. Nenhuma nação vence sem confiança em si própria. E este sentimento de confiança deve prevalecer, prevalecer sobre o negativismo, sobre o pessimismo, que são atitudes que só conduzem à descrença, à paralisia e à distância do futuro. Pela minha parte, o que tenho a dizer aos portugueses é apenas isto, nós vamos vencer esta crise. Srs. Jornalistas, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.